Tá, agora a gente pode colocar isso aqui... AAAAAH! O que é isso? Olá, meus amiguinhos! Estava com vocês, sou eu! Sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponjado! E hoje, meus amiguinhos, estamos aqui continuando a nossa série do Pop Playtime Capítulo 3, meus amiguinhos! E meus amiguinhos, vocês se lembram que no último vídeo aí... Nossa, que loucurada foi aquilo, a gente acabou com a professora... Aí também nós pegamos e vimos ali o Dog Day, meus amiguinhos, enfrentamos também as criaturas sorridentes... E agora estamos aqui... Ai, ai, meus amiguinhos, eu só sei de uma coisa, eu quero sair logo daqui... Ó, tem o cardzinho do Dog Day, então vamos ver... Dog Day diz, pega! Vai, vai! O mais rápido que puder! Por que você tá... aí em pé? Você não podia estar aqui... Você não pode ficar... É, eu acho que o Dog Day ficou sem o descalzinho gelado dele... Vamos ver se ele deu esse grito louco aí... Mas vocês viram, né? Ele falou aí desse negócio de... De... Ah... Você não pode ficar aqui... Então eu acredito mesmo, meus amiguinhos, que o Dog Day é do bem mesmo... Vamos ver... Para os bichinhos pegarem e invadirem ele e caçarem a gente... Então, né? Com certeza é... É... É sério isso, o telefone agora... Ei! Você está bem? Nenhum Dodó e nem partes faltando? Ah... Eu fico feliz que esteja bem... Eu não quero perder mais amigos para esse lugar... Ei! Você viu o santuário? Catnap fez para o protótipo... Veja bem... Antes do Catnap se tornar... Catnap... Eu acho que teve algum acidente sério... Ele quase morreu... Mas... Eles dizem que o protótipo salvou a vida dele... Abrindo mão da própria liberdade no processo... Aos olhos do Catnap... O protótipo é um super-herói... E salvou esse lugar... Então Catnap o trata como um deus... Matando todos que se opõem a ele... Nós inclusos... Se não tivermos cuidado... Esse santuário... Ele te assustou? Se você achou aquilo aterrorizante... Espera só até ver o verdadeiro... De toda forma... Nós estamos perto do final... Eu te enviei uma chave nova... Você vai até o escritório do conselheiro dessa vez... Não é ideal... Mas deve ter força o bastante... Se você conseguir ativar esse gerador e plugar... Vamos ter conseguido... E mantenha os olhos abertos para o Catnap... Cada sombra e cada luz piscando é um esconderijo... Ele sempre observa a presa primeiro... Ele vai tirar de você tudo que possa te defender... E quando você estiver mais vulnerável... Ele te mata... Catnap vive pela caçada... Boa sorte... Até breve... É... Tá bom... Então... Agora nós vamos para o escritório... Acho que o escritório é para lá... E... Acho que é aqui... O escritório é ali... E... Só uma coisa... Meus amiguinhos... Eu tenho as minhas dúvidas... Com... O... 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 O que é isso aqui? A gente já viu sobre ele... É... A gente já viu o cardzinho dele... Mas o que eu estava dizendo... Para mim... O Oli... Eu não sei se ele é do bem... Meus amiguinhos... Pode ser o protótipo... Se passando... Não sei ainda... Eu sou... Booba Booba Hunt... Ei... Eu lembro de você... Tá... Pelo visto... Então... Esses negócios que tem aqui... São os cardzinhos... Que a gente já viu aí... Acho que do Unicórnio ainda não... Né... O Craftcorn... Oi... Eu sou o Craftcorn... Você pode me ajudar... Com a minha pintura? Me faça o azul... Por favor... Legal... Legal... Mas como eu estava dizendo... O... 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 Esse... Está parecendo... O Five Nights at Freddy's... Gente... Cada vez... Isso aqui está pior... Cada vez... Isso aqui está pior... Estão destruindo tudo aqui... Isso é louco... Mas enfim... Está parecendo o Five Nights at Freddy's... Daquele negócio lá... Do... 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 E até aproveitando aí meus amiguinhos Lembrando aí que você pode deixar seu like agora No começo do vídeo Assim você ajuda muito o canal E seu like é muito importante pra gente Porque com seu like meus amiguinhos A gente pode aparecer pra outros Amendo Bogus Eles podem conhecer o canal também E se você não é inscrito no canal Chegou agora Dá uma olhadinha aí Que esse aqui já é o quinto episódio da nossa série Bastante coisa Então se você não tá inscrito Se inscreva aí E deixa um comentário também Dizendo que você é novo E salvando o jogo gente Que assim eu vou saber E vou responder você Tá, precisamos botar uma bateria aqui As suas ferramentas não vão proteger você É Tá bom, aqui tá chaveado Eita gente, já tem fumacinha do catnap ali Tá, eu vi que temos Aqui Ah Mas peraí, peraí Ah, dá pra subir aqui Aqui, aqui, aqui Beleza Tá, colocamos Abriu essa primeiro aqui Essa aqui tá chaveado Beleza Nossa gente Eu vi isso aqui Pensei que era dois óio Me olhando Aqui ó Suco de algas Pra tomar aqui Tá, bom Beleza O que que temos aqui Temos fita Temos fita Temos fita Só isso, só isso Tem um computadorzinho aí Pra gente jogar o GTA V Cucu Buds Tá, beleza Tá, beleza Uma força hostil desconhecida Uma força hostil desconhecida foi declarada presente dentro das instalações da Playtime Co Todo pessoal deve iniciar os protocolos de evacuação de emergência imediatamente Deixem todos os seus pertences pessoais Não se envolvam com indivíduos hostis Se nenhum caminho de sair estiver disponível Busquem abrigo em locais ocultos Usem cobertas e travesseiros para cobrir os seus corpos E permaneçam em silêncio Não olhem através de nenhuma janela Não abram portas para ninguém Não façam contato natural Quando deu ruim Foi quando deu ruim pra lá Aí todo mundo Ficou Tem que ficar trancado E o resto a gente já sabe o que aconteceu Colocamos aqui a bateria Eu tô com medo desse barulho Quer dizer, não tem barulho nenhum Que é o pior Devagar Tá aqui abriu Temos alguma coisa aí É... Tem nada que não Aproveitando meus amiguinhos Agradecer a todos vocês Ó o Moxiboo Pense fora da caixa É... Aproveitando agradecer a vocês e a nossa série Tá indo muito bem Eu tô vendo que vocês estão gostando também Me desculpe, mas Eu não tenho muito tempo pra gravar os vídeos Então, por isso que eu não zerei o jogo ainda Que isso, gente Ajuda Eu acho que é aqui que o pessoal tava Nem se trancou É o... É o melhor administrativo, né? Então, deve ter sido aqui mesmo Aqui tá fechado Tá, beleza Então, muito obrigado mesmo Meus amiguinhos de coração Todos os comentários que vocês estão deixando também Ajudam muito o canal, tá? Eu vou precisar botar a bateria aqui de novo Tá, não deu pra pegar a bateria lá Ela não saiu de lá Então, vamos continuar Tá, o que é isso aqui? Maria Achocan É a diretora da escola Gente, tem tanta marca de mão aqui Tem alguma coisa pra gente aí? Não, não Tem nada aqui Tem nada aqui Que bem que é essa? Tá, computadorzinho top ali Com computadorzinho gamer Tá, eu não tô vendo nada aqui não Pra gente usar Tem nada não Ahn... Dei a volta e vai pra casa Eita, gente Eita Ahn... 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 Tinha um choro Tinha um choro E passou o catnap ali Tinha um choro E passou o catnap ali Bicho ruim atacado Ahn... Ahn... Eu tô com medo 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 Beleza, meus amiguinhos Eu não tinha visto Que tinha bateria aqui, ó Cadê? Eu acho que vai ter que ser Por aqui Não, sai daí, cadeira Aê, beleza Tá conseguindo usar bateria Vamos colocar aqui Ai, já está tudo escuro Corra Ai... O que é isso aqui? Mais corra Mais corra Eita Nossa, esse capítulo 3 Aqui tá uma delícia Meus amiguinhos Eu tô... O medo que eu tô Toda vez que eu começo Pra gravar o vídeo Eu já fico com medo Do menu, já Tá imaginando agora Tá, tem umas coisas Escritas aqui O protótipo Salvou todos nós E tem o negócio Da garra aqui Então é o catnap, né? Catnap Sua adoração aí Ao... Ao... Protótipo O que é isso aqui? É... Chefe da Toy Store Eduardo Gala Diretor, né? Da Toy Store Ok Tem o moleque da Pop Tem dinheiro 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 Nossa, o Seriguinhos Ficar feliz aqui O Banzo Bunny A Moby Long Legs Temos aqui A caixinha do Banzo Bunny Nossa, legal, legal, legal Tem uma coisa pra nós aí Tem remedinho Eu acho aqui O computadorzinho Top Gamer Fadão Só falta o RGB, né? As luzinhas Cheia do... Do frufru Tá, beleza É, gente Tem nada pra cá Afro Afro Nossa, faz tempo Que tirou a Afro, hein? Ajuda Eu também tô precisando De ajuda Tá, aqui não abre Tá, e aqui não abre também Ah Sempre essas coisas Escondidas, né? Jogo Ai, gente Não diz que a gente vai ter que ir no... Ah, tá Tá, beleza Pra gente já ter que ir no duto Duto mesmo Gente, pra onde que a gente tá indo? Pra onde que a gente tá indo? A gente tá indo Ai, outra coisa, né? Eu sempre não esqueço Mas jogo de terror Vocês sabem, meus amiguinhos Coloca aí seu telefone Seu computador Seu tablet Do último volume E... Eu sei que você tá olhando nos comentários Pra ver que hora Que eu vou levar susto Se alguém colocar aí O catch-up Vai aparecer pra vocês, viu? Não queria dizer nada, não Tá, a gente vai ter que ligar Coisas aqui Mais puzzles Mais puzzles Mais puzzles Tá, eu acho que é assim E assim Ah, beleza Tá, essa aí do trabalho Meus amiguinhos Essa foi tenso E foi Beleza É isso mesmo Acho que a gente já pode trocar A nossa arbia aqui Aí, beleza Escritório Eita, gente Voltamos Voltamos Com licença Seu catnap está por aí Se tiver Eu volto outra hora, tá? Só tô dando uma olhadinha Tô pensando em comprar o prédio Fazer aí o... O seu sirigange Quer fazer o barfilial Do... 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 Ah, eu vi essa mão Pensei que era Uma mão de bicho Era a minha mão Nossa Querido E aqui A gente tem A Stella Graber Que é a chefe Da Play Care O escritório dela Né, na verdade Tá, o que temos aqui Temos uma TV Tá gastando luz aí Hein, gente Tá, beleza Tem aqui os... Os snacks do... Do gatinho Tá, tem uma fitinha Pra nós e alguma coisa Coloquei... Tem, tem fita Tem, 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 tem fita Tem, tem, tem fita Aí, beleza E... Mais nada, né Olha que legal Essa parede Nossa, muito bonitinho Tá, é aqui É aqui É aqui Que a gente bota Cadê o... Cadê o... Ah, tá no chão 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 Ah, senhoras e senhora Hartmann Entrem Por favor Sentem-se Como foi o passeio? É, não foi Nada como a gente esperava O discurso do senhor Ludwig Confirmou que O orfanato dele É exatamente o que a gente buscava É um lugar mágico de verdade Eu me senti em casa Assim que entrei Você abre essa porta Pela primeira vez E já sabe Que nunca vai sair É como encontrar um lar Quando se é criança E sempre pensar nele Quando quer se sentir acolhido Eu entendo Que queira dar ao Jeremy Esse lar Sim Sim E gostaríamos de adotar Ah, incrível Vocês serão perfeitos para Ah O quê? Bom Parece que tivemos Algumas complicações Complicações? Que tipo de complicações? É Eu não sei O formulário diz Testando O que isso significa Fala o que isso quer dizer Senhora Graeber A gente merece uma explicação melhor do que essa Não concorda? Você foi encarregada disso tudo Como pode não saber? E por que? A gente só está sabendo disso agora Eu Eu não Eu sinto muito O que? Entendi Foi nada O que quer dizer isso aí? Estou mais perdido do que nunca Tá O negócio é que Aqui não tem saída E a gente vai ter que voltar Não me dá susto Placa Não sei Meus amiguinhos Eu não entendi nada Meus amiguinhos Estavam olhando bem aqui Olha só Caiu uma chave Acho que quando a gente abriu aqui Caiu uma chave Pensei que a gente ia precisar Entrar aqui Mas não Só estava escondindo uma chave Tá E vamos lá Vamos trocar nossa mãozinha aqui Para o foguinho Isso aqui está um breu Olha Que escuridão Ah O unicórnio aqui agora Vamos ver a voz dela A gente já viu antes Vamos ver as falas dela Oi Eu sou Craftcorn Você pode me ajudar Com minha pintura Me passa o azul Por favor Obrigado Agora Me dá um pouco de vermelho Mais vermelho Por favor Acabou Mas Não pode ter acabado Você está escondendo Vermelho de mim Sei que está Me dá aqui Eita Que bichão Gosta de vermelho E Falar nada não Muitos de vocês Não vão estar fazendo Mas Bob Esponja Vai ver Ela torce Para o Inter Para o Internacional Mas ela torce Para o Manchester United Talvez ela torce Para o Liverpool Talvez ela torce Para o Flamengo Que tem vermelho Vai achando Meus amiguinhos Vai achando Tá Beleza Temos alguma coisa Aqui Não Não Esses computadores Top A gente tem Aqui os computadores É para descendo Meus amiguinhos Tem nada Aqui também O negócio É o seguinte A gente cabiu Um pouquinho Mas dá uma olhada Porque o Catnap Está solto Meus amiguinhos Aqui não tem nada O que está escrito Aqui A hora Da diversão A hora da alegria Ajuda Corra A gente vai ter que subir É Pelo visto sim Tá O Oli falou Que o Catnap Gosta de ficar cuidando A gente Né Aí a hora Que tiver Uma Uma brecha Por isso que era Para cá Que a gente tinha que ir Aí para o outro lado A hora que tiver Uma brecha Ele vai atacar Então já sabe Meus amiguinhos Vai ser do nada Ou melhor dizendo Vai ser do nada O bichão Vai vir Não vai ver Nem o cheiro Gente Onde que eu estou Onde que eu estou O que é isso Nossa Tem que pegar A bateria E colocar ali Tá chaveado Aqui Tá Isso aqui É Então A Lisa Boteã Que ela é a diretora Do Rob Sweet Rob Tá Teve coisa para nós Aí O Lisa Eita gente Já acabou Já o negócio A gente Qual não consegue Enxergar o negócio Por causa da máscara Aí vem Já acaba o negócio Assim Ih Voltei a trocar De mão Tem que ser a primeira Tem que ser a primeira Caramba Não é aqui O lugar É Acho que vai ter que achar O lugar Para botar aqui Tranta Né Tá O que mais nós temos aqui Tem O escritório Do chefe Da Playhouse Greg Effectual Ajuda Tem uma coisa Para a gente Por isso que tem Uma coisa Para a gente Eu preciso De alguma coisa É Mantenha Fechado Que então É o chefe Da produção De gás Que é o Date Carpenter Tá Boa Nossa Essa respiração Aqui Tá Muito bem Que isso Gente Tá Pelo visto Aqui Também A gente vai ter que Apertar Só que a gente Não tem Negócio Aqui Ainda Que beleza Teria Colocar Ela Aqui Ah Beleza Tá Então a gente Pode Usar Esse aqui Agora Colocar Aqui Pegar Esse Daqui Colocar Aqui Pegar Esse Daqui E Colocar Aqui Ah Aqui Abriu Meus Amiguinhos Aqui Abriu Aqui Abriu Beleza Então a gente Dá pra tirar Masca Agora Né Nossa Não dá pra Enxergar Nada Com esse Troço Aqui Lá Vamos Nós Fazer Puzzle De novo Tá Eu acho Que essa Bateria a gente Já vai usar Aqui Agora A gente Tem que Usar Lá Embaixo Ó Lá Embaixo Tem um Negócio Pra Vem Cá A Bateria Será que puxada Aquela É Eu Perdi A Bateria Aí Beleza Vem Com Vem Com Quebrou 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 Tá Beleza Tá Beleza Chegamos Aqui Tive que Descer Pra Pegar Lá E Aqui Isso E apertar O botão Ah Não Tem que Ligar Aquilo Ali Ali Ah Pera 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 Dá Isso Aqui Pra Cá Agora A gente Puxa Lá Vai Bater Aqui Vai Bater Ali Vai Abrir Aqui Ah Não Estou Minha Astúcia Vamos trocar Essa Cozinha Aqui Que Isso Gente Que Música É Essa No Escritório Porto Tirego Gente Vou Lá Pra Lê O 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 Não dá para ler direito não. Vamos entrar aqui. Eita gente, já bota a máscara, já bota a máscara. Beleza, agora enxergo, 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 enxergo. Aqui, beleza. Nossa, eu não enxergo nada. Não sei onde estamos, abriu. Não tem nada aqui, hein. Tem uma bateria aí para a gente. Nossa, essa máscara é muito horrível. Aqui, aqui, aqui. Vamos pegar aqui. Por que eu não consigo pegar? Aí, fui. Tem mais uma coisa aqui. Não sei, agora a gente pode colocar isso aqui. O que é isso? O que é que é que é que? O que é isso, gente? Que barato é esse? Como assim? O que é que tá acontecendo? Você quer do primeiro jogo? A gente entrando. Eu não consigo caminhar. Você sabe o que aconteceu aqui? O que é isso? O que é que você faz? Você não entende o que você faz, você não é isso? Mamãe! A CIDADE NO BRASIL Não, você não sabe. A CIDADE NO BRASIL São lugares que a gente já passou. O jogo deu ali uma coisa que a gente já sabe, né? Que os bichinhos, os monstros aqui são tudo crianças, né? Crianças que eles fizeram experimentos pra colocar ali dentro do bichinho, etc. Pra fazer todo o negócio. E a Pop falando do que a gente não sabe nada do que aconteceu. Apareceu a mão do protótipo, pegando o Hang-Yung lá da fábrica. Não sei se ela não colocou o Hang-Yung lá também. Não sei se é colocando ou tirando. E agora o Catnap ligou pra gente. Pegou, passou um zap pra gente. Mandou um áudio ali, né? De cinco minutos, mandou um áudiozinho pra gente. Que é pra gente sair do berçário, senão ele vai pegar a gente. Que loucurada! Tanta, né? Se o Catnap falou, tá falado. E como é que ele ligou pra gente, hein? Ah, meus amiguinhos, por que ele não acabou com a gente? Só deu um tapão e deixou a gente aqui. Eu tô achando que o Oli é o Catnap. Vocês não estão me escutando, meus amiguinhos. Eu posso sair daqui? Posso ir embora? Posso deitar o cabelo? Ah, acho que eu posso, acho que eu posso, acho que eu posso, 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 posso! Se o Catnap for o Oli... Ó, o telefone, ó, o telefone. Aro! Aro, sou eu! Tu tá me vendo? Alguma coisa deu errado. Pegue o cabo do escritório de aconselhamento e coloque debaixo da estátua. Precisamos alcançar o 100%. Boa sorte! Ei, sei com essa boa sorte. Você vai ver a boa sorte que eu vou dar a soreia, o Oli. Tá, cadê o cabo aqui, hein? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá, vamos lá. Que nem o bichão apareça na nossa frente. Que o Catnap vai dar sua voltinha. Tá na hora do cafezinho já, viu, Catnap? Tá, vamos entrando aqui. E... Taca-lipau! Vem mais uma chavezinha. Já pegamos. Tá só falta da casa de brinquedos. Mas, meus amiguinhos, eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Que que foi isso, hein? Muitas coisas reveladoras nesse capítulo. Mas eu vou encerrando o vídeo por aqui. Um beijinho pra todos vocês. E... Fui! Té! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri